Olá, pessoal! Hoje o Agito Cultural especialíssimo, dedicado ao Dia das Mães. Pega papel e caneta para você anotar aqui todas as dicas e, é claro, curtir esse dia com a sua véia. Roda a vinheta aí, editor! Bom, para adiantar aqui o nosso... O nosso em dia com notícia é ótimo. Dia com notícia na Rádio Catedral, cheia. Vamos lá. Bom, para adiantar a sua vida e a minha também a gente classificou, eu classifiquei aqui no Agito Cultural alguns tipos de mãe. A primeira delas é a mãe mandona. Sua mãe manda muito em você? Leve ela para a casa da sua avó que lá ela não vai mandar nada. Tô brincando. Bom, pega sua mãe e vai para a Feira de São Cristóvão. Existe mãe mais arretada do que as mães nordestinas? Então lá é o lugar ideal para você que tem uma mãe mandona, curtir com a sua família, seus irmãos, seu pai. Enfim, esse dia especialíssimo com a sua mãe mandona. Bom, além da mãe mandona, a gente tem também, claro, muitas vezes, a mãe amiga. E se a sua mãe é a sua melhor amiga, eu deixo como dica você ir com ela à Confeitaria Colombo. Tomar um café da tarde. Muito bom, né, Jordão? Nossa câmera tá aqui, ó, fazendo assim, joinha. Tomar um café da tarde ou até mesmo um café da manhã. Enfim, sentar, conversar, dialogar, contar aí sobre a vida com a sua mãe amiga na Confeitaria Colombo, no centro do Rio. E existe também aquela mãe coruja que não deixa o filho fazer nada se não for debaixo das suas asas. A gente até fala, meu Deus do céu, deixa essa pessoa viver no mundo. Mas a mãe não quer deixar de jeito nenhum. Essa mãe coruja a gente traz como dica para que você possa levar ela no bar Big Bang Pub Karaokê. Mesmo você cantando mal pra chuchu, todo mundo tapando os ouvidos, essa mãe vai dizer que você tá lindo, tá cantando bem pra caramba, igual um tenor. Solta o tenor aí, Edição. É isso aí, então. Então vá visitar com a sua mãe, leve ela pra esse bar. Big Bang Pub... Big Bang Pub Karaokê. Pub. Pub. Big Bang Pub. Vamos lá. Hein? Vota fogo. Big Bang Pub Karaokê. Big Bang Pub Karaokê. Big Bang Pub Karaokê. Errei? Big Bang Pub. Big Bang Pub. Agora tem uma onda saúde por aí, então se a sua mãe é aquela mãe saúde, mãe saudável, mãe fitness, vá com ela, deixa aí o sedentarismo de lado e faça a trilha da Pedra Bonita em São Conrado. Veja, claro, as belezas naturais do Rio de Janeiro e viva também esse momento com a sua mãe saúde. Música Agora tem aquela mãe que parece muito com a minha mãe, aquela mãe que gosta do rolê, aquela mãe que gosta de dançar até o chão, aquela mãe que parece que tem 25 anos de idade. Música Se a sua mãe é assim, vamos levar ela na estudantina musical para que ela possa dançar para caramba lá, curtir para caramba, fazer um rolê especial nesse dia também dedicado a elas. Confere aí a música. Música Bom, e depois dessas classificações todas de mãe, você deve perceber, a sua mãe deve ter o perfil de uma delas ou de mais até, existe, claro, aquela supermãe. E quem é a supermãe? São todas as mães. Por isso, eu convido você nesse dia dedicado às mães, que você possa convidar a sua mãe para participar da celebração da Santa Missa na sua paróquia, na sua comunidade ou em alguma igreja especial, tanto para você quanto para a sua família, dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Lembre-se que a sua mãe é a portadora do projeto de Deus para a sua vida. Se você vive, é em função da sua mãe. Então, para todas as supermães, claro, a gente deixa aqui o nosso Feliz Dia das Mães e convido a você a celebrar esse dia dedicado a elas, juntamente com a sua mãe, em alguma paróquia da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Música E o Ajuto Cultural Especial Dia das Mães já está acabando. A gente espera que você tenha gostado das dicas e que a sua mãe goste mais ainda. Se você for fazer alguma dessas dicas com a sua mãe, grave um vídeo, tire uma foto, mande para nós aqui da Web TV Redentor, através das nossas redes sociais, curta a nossa página no Facebook, siga-nos no Twitter, inscreva-se aqui no nosso canal e fique por dentro de todas as nossas atualizações. Para finalizar o programa de hoje, eu já quero dar uma palhinha da dica que eu vou dar na próxima semana para você, DJ Alan Farias. Ele, uma das atrações do festival Chama Jovem. Grande abraço, curta na paz e um Feliz Dia das Mães para todas as mamães. Música 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 Música